Então, pessoas, bom dia, tarde e noite, mais uma aula aqui de letiva, deixa eu pegar o livro que eu não peguei ainda, o microfone sai, não quero derrubar nada aqui, Deus, tem um tempo aí para eu jogar para cá o livro, aí foi, beleza, então, eu estava aí vendo os vídeos de YouTube antes da aula, né, aproveitando o tempo, o livro antes da aula, e ia trazer um pouquinho, ó, um minutinho só, mas acontece. Então, para a aula de hoje, a continuação do Clube da Leitura, Clube da Leitura do Sandman, estamos aqui no volume cadernado 1, né, se não me engano, no capítulo 3, a gente estava no capítulo 3, antes de começar a leitura do livro, eu vou falar um pouco do episódio 3 da série do Sandman que eu vi, e umas coisas que me irritaram no episódio, não por causa das escolhas em si, mas por causa da mudança em algumas características do personagem Constantine. A gente estava lendo aqui, semana passada, o Constantine junto com o Morpheus, né, o Sandman, e em busca da bolsa de areia do Sandman, para ele conseguir o poder, para ir para o buscar o elmo dele depois no inferno, né. E na série, no episódio 3, mostra o encontro do Morpheus com o Constantine, ou no caso, a Constantine, é de Ohana, né, na série. Eu acho que tudo bem você mudar o gênero do personagem, não vejo nenhum mal nisso, mantendo toda a estrutura de, sei lá, história, né, de, digamos, percurso do Constantine, ou da Constantine no decorrer da sua história, tranquilo, dá para variar isso, mas repara bem como está limpinho o Constantine na série. Ou a Constantine, eu estou um pouco machista, foi mal, mas a Constantine, a de Ohana, ela está limpinha. O Constantine é um cara tiozão, ele é um cara meio, não é asseado, asseado no cinema de muito limpinho, ele é uma pessoa meio assim, cara, ele é fumante, ele é meio bêbado, ele é meio paranoico, delirante, roqueiro, anos 80, tá ligado? Mas na série, ele está parecendo uma mulher de uma festa de Oh Street, que é a Johana. É uma maga, uma bruxa imponente, não é decadente, o Constantine é decadente. Ele é um tiozão maluqueiro, ele é malandro, ele é um anti-herói. E ali na série está parecendo uma mulher rica cínica. Um pouco esqueminha assim, sabe? Não cola. Eu achei a apresentação do Constantine da série, do episódio em si, porque o episódio foi uma porcaria, porque eles mudaram tudo aqui, né? Não porque a mudança em si foi ruim, é que foi mal feito. Tudo bem mudar o HQ, fizeram um capítulo que não tinha nada a ver, né? A adaptação na terceira episódio não tinha nada a ver com o HQ. Eu lembro que eu estava olhando semana passada, e não bate assim. O Shed, né, aparece, que é o amigo do Constantine, as tretas dele ali são distorcidas. Ele é apresentado de uma maneira totalmente diferente, ela é apresentada de uma maneira totalmente diferente na série. Só que nisso, velho, eu não senti um Constantine na série, eu senti um personagem genérico. Eu senti um cara aleatório, uma moça aleatória. Eu estou sendo machista pra cacete falando essas termos errados. Mas eu senti uma moça aleatória ali, a Johanna pra mim não teve impacto. E ainda colocaram uma coisa mais sexualizada ali pra dar um up, né? De um relacionamento bissexual dela com a moça lá, tudo bem, Constantine é bissexual mesmo. Mas não nesse capítulo. Ah, é pior, é um possível afeto entre Morpheus e a Johanna. Forçado é um forçado, forçado, forçado. E o Corvo também, que ficou estranho. Enfim, é... Como eu estava falando semana passada, a HQ, ela exige muito do leitor. Na hora de o leitor criar o preenchimento do cenário, né? O leitor, ele vai lá preenchendo o cenário conforme ele vai lendo. A série, ela dá de mão beijada. Algumas personagens, como o leitor vai preenchendo, tudo bem. É tipo o filho do grande magos lá. O Alex. O Alex, na série, ele é diferente pra caramba do livro. Mas, você vai. Funciona muito bem, aliás. O Alex, bacana. Outra coisa importante que funcionou bem, o braço direito do Morpheus. A braço direito na série, que é a moça bibliotecária. Na série, tá ótimo, assim. Interessantíssimo também. Porque no livro é bem meia boca, na verdade. Na HQ é bem meia boca esse personagem. Aí, esse antagonista que foi criado pra ter um roteiro clichê de Hollywood, né? Que é o antagonista fixo. Que é o sonho rebelde lá. O pesadelo rebelde. Que tem dentes nos olhos, né? Quando ele tira os óculos, ele tem uma boca com dentes nos olhos. Como se fossem as pálpebras. Pelo que eu percebi, era isso. Esse personagem, dá pra trabalhar. O Dr. D lá, o Dr. Destino, também. Na série, ele tá um pouco mais denso, também, até o momento. Tá interessante. Embora ele seja meio abobado, assim. Porque ele é meio bobão, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é meio bobão, ele tem toda uma trama com a mãe dele, ali e tal. Interessante. Na série, ficou legal. Gostei dessa parte do Dr. D, também, na série. Mas o Constantine, ou, no caso, a Constantine, porque eu tô pensando em Constantine masculino, né? Mas a Johanna, com fracasso. E é meu personagem preferido. Eu adoro o Constantine. Ou a Constantine, tudo faz. Adoro. É que nem pegar, assim. Talvez seja um defeito, é... De... Ah, sei lá, mano. De ambientação, né? Ambientação, não. De... Palavra. Não é de Character Design, mas é de preenchimento do personagem. Por que preenchimento do personagem? Porque, meu... Quando você pega, por exemplo, um Fat Stay. O que é Fat Stay? Fat Stay é um anime japonês. Retrato o Rei Arthur como a Arturia. Aí você mantém as características do Rei Arthur. A honra, a coragem, a nobreza, a sinceridade, o caráter forte. Algum dilema ali existencial devido às circunstâncias. E põe um gênero diferente e, de vez em quando, uma perspectiva mais feminina. Porque ela é um outro gênero, né? E a Arturia, em Fat Stay, é linda. Ela não tem? Ela tem pouquíssimo romance. Ela é... Ela é densa. Ela é forte. Ela é melancólica. Ela é determinada. E ela é um rei. Ela representa um rei. E aí você olha. Não interessa o gênero. Agora, em Constantini, tem toda a sujeira. O malcaratismo, entre aspas. O malabarismo. O John, ele é muito BR. Ele é muito zoeira. Ele é piadista mesmo. No HQ, vocês viram. Eu estava olhando semana passada. Ele é piadista pra cacete. Ele é joker. Ele é malandro. Faz gambiarra. Ele é treteiro. É... É um punk. Do anos 80, tá ligado? Ele é bem punk. E ali na Johanna, eu não vi nada disso. Eu vi uma mocinha burguesa, classe média, média alta, que manja das magias, mas não percebi nada, assim. Foi um fracasso esse episódio 3 pra mim, tá? Então, todos esses 10 minutos de sala de aula é só pra dizer isso. Porque eu fiquei irritado. Bom, paciência, né? E é uma coisa que eu defendo bastante. A adaptação tem que ser livre. A adaptação de uma HQ, de um mangá pra um anime, ou de um livro pra um filme. Eu defendo adaptações livres. Mas, no caso da caracterização específica na série, eu não consegui não deixar de comparar. E se eu fosse apenas pegar sem o HQ e só vendo a série, eu ia achar um personagem genérico com um contexto genérico, o hollywoodiano, no mínimo, arquetípico, forçado, estereotipado. E é isso que eu percebi no episódio 3. A Johanna é estereotipada. E ela não consegue trazer uma identidade interessante, pelo menos pra mim, sozinha no episódio. Já o Morpheus, não. Morpheus mata a pau, tá ligado? Morpheus é foda. Tem toda uma força no personagem. Mesma coisa que você pega na mãe do Dr. D. Não lembro o dela. O Dr. Destino, né? Que é a Senhora Dee. Senhora Dee mesmo. Ela tem uma força também na série. Ela tem todo um arco de personagens, sabe? E mostra esse arco de personagens e dá um desfecho muito bonito no episódio. Mas o Johanna não cola. Não cola. Não convence. E a interpretação da atriz também não cola muito. A atriz é meio fraca. Mas voltando aqui pra HQ. Agora vamos ler. Vamos lá, vamos lá. Falando da série um pouco. A série eu vi só até o 3. Depois eu vejo o 4. Hoje eu quero terminar pelo menos esse capítulo aqui, tá? O 3. Aí ele fala assim, enquanto ele tá... O Morpheus tá lá. Você precisa de luz. Assim está melhor dele. Acende a luz, né? Com a magia na mão dele. Ah, claro. Valeu, fala o Constantino. Eu já desci a profundezas antes. Algo me diz que há tubarões nas profundezas daqui. O que eu deveria era dar no pé. Mas, caso eu consegui pensar no alto, né? Pensando no alto no sentido de eu pensando pra dentro, né? Narrando. Narrando alto. Narrando o contexto ali numa história meio que de passado, né? Aí ele fala Rachel. O nome que o Constantino fala. Rachel. Filmes, casa velha, as escuras, ameaças horrendas à solta. Vamos nos separar, gritos abafados nas trevas. Ah, vamos continuar juntos, né? Pergunta o Constantino enquanto fala. Na mente dele, essas coisas suando frio. Aí o Morpheus, claro, vamos sim. Por reflexo, eu alcanço o interruptor. O Constantino enfiou o dedo no interruptor na hora. Por reflexo. Eca. Minha nossa, tem alguma coisa nas paredes. Tem uma gosma na parede. Alguma coisa úmida e... E o Constantino desaparece. E eu posso ver as nuvens. Elas parecem sólidas. E o chão abaixo delas. Ele, com certeza, é sólido. E a queda é longa. Estou caindo. Ele desaba do céu, assim. Começa a cair de um precipício. Porque ele entrou numa espécie de delírio, né? Na hora que ele tocou o interruptor. Ele fala. Como cheguei aqui? A memória preenche os espaços em branco. O avião em chamas. Eu pulei? Pergunta. Eu era o piloto? Pergunta. Não. Um passageiro? Então, será? Não quero morrer. Não quero cair. Digo a mim mesmo que não é a queda. Cair não dói. Mas quando a gente para de cair. Aí o Morpheus Constantino vem pegando pela costa ele assim. Ah, ele grita. Aí ele acorda. John, você está aqui? Ele. Tão real, tão real. Você também estava lá. Um sonho. Foi só um sonho. Nunca é só um sonho, John, Constantino. Aqui menos do que em outros lugares. Mais luz, fala Morpheus. Então, o ambiente ali, a casa onde eles estão, né? A casa onde eles entraram para buscar a bolsinha de areia. A casa está toda infectada pelo poder de Sandman. E o Sandman falou. Isso aqui não é só um sonho não, cara. Você despencar dessa altura que você morre, né? Ele apagou de pé, cara. Assim, tipo, ele entrou em transe do nada, assim. Constantino foi maluco. Aí o... Depois do mais luz do Morpheus. Minha nossa, fala o Constantino. Que negócio é esse? Fala ele. Aí, Morpheus. Um corpo humano. O que restou dele? O pai de sua mulher, eu suponho. Vamos ter um monte de gosma de carne nas paredes. Mas ainda está vivo, fala o Constantino. E o Morpheus? Exatamente. Eu sinto náuseas. Posso sentir o cachorro quente e o café que engoli no jantar tentando dar meia volta em busca de ar. Aí o Constantino pergunta. Como? O Morpheus. Algibeira, né? Que é a bolsinha de areia. Algibeira. E o quarto inteiro tem paredes de carne, assim. Muito louco, nojento pra casar. Ele fala. Saiam daqui, a parede fala. Não perturbem. Deixem na... Deixem a mulher. Ela é nossa, a parede falando com as gosmas de carne. A mulher, Rachel, ela está lá adiante. Lá na frente. Fala Constantino. Nós não nos perturbem. Não nos perturbem a mulher. Sempre dá fome. Nós vemos. Nós viemos da fome. Aí o Constantino. Não me interessa. Quem são vocês? Nós queremos a Rachel. Idiotice, fala a parede. Ouvem as ameaças. Ouvem como se manifesta. Pura tolice, criaturas tolas de carne. Vamos atravessar, fala o Morpheus. Quem é, fala a parede. Quem falou? Ele não. Jamais ele. Ele sumiu. Desapareceu há muito tempo. E o Morpheus continua. Isso já foi longe demais. Vocês excederam todos os limites. E a parede, que é um sonho materializado, né? Mestre, fala a parede. Mestre. Reconhecendo o Morpheus enquanto ele está dentro num cômodo de carne podrecida. Mestre, nos perdoe, nos perdoe. Não, nos perdoe. Puna, destrua. Achamos que o senhor tinha desaparecido. Sim, sim. Mestre. Aí, o Constantino, sonhos. Certo? E o Morpheus. Exato. E você é mesmo mestre deles? Sou. Imaginei. Falou o Constantino. Aí ele entra depois do corredor desse cômodo aqui num quarto, né? Um outro quarto. São os pesadelos que escaparam da algebeira e estão infectando a casa. E eu não quero pensar no odor aí de dentro. Merda, mijo, esgotos, necrotérios, lixo, inferno. Constantino narra pra si mesmo, né? Aí eles entram. Olá. Fala o Constantino. Viva. Ela está viva. Rachel. Fala o Constantino. Olá quem fala, na verdade, é a moça, né? Rachel. Fala o Constantino. John, é você? Pergunta. Eu tive um sonho tão lindo. Fala a moça. Ela está na cama dela, toda, eu diria, meio podre. Com cheio de feridas, com rancaniase. Toda estourada, né? Porque a pele dela está, sei lá, suja, né? Deve ter rancaniase. Ou algo próximo a isso. Parece toda zoada. Sonho, sonho, sonho. Ela fala. O que eu quiser. Tudo que eu tenho que fazer é sonhar. Ela tem a liberdade de sonhar o que ela bem entende. Ela está nua na cama, mas está toda estourada, coitada. Meu Deus, Rachel. Jesus, fala a Constantino. Pensa, na verdade. Ele lembra dela do passado, como ela era bonita e tal. Porque ela é, né? O Constantino tem um... Pegar umas minas gostosas. E uns homens gostosos também. Aí o Morpheus. Eu recuperei a algebeira. Os sonhos vão voltar para o seu devido lugar com o tempo. Podemos ir agora. Ele só pega, recupera e fala. Os sonhos vão voltar para o seu devido lugar com o tempo. Podemos ir agora. Enquanto a Rachel está ali toda delirando ali na cama. Aí a moça fala, né? A moça na cama. O saquinho. Meu saquinho. Mas não é meu saquinho. Dói muito. Meu saquinho? Pergunta. Meu saquinho, mas não é meu saquinho. Dói muito. Você não pode deixar a coitada assim, fala o Constantino. Viu o sol se pôr na mão do homem, fala ela. Aí o Morpheus. Por que não? Ela obviamente está seriamente debilitada. A areia era a única coisa que a mantinha viva. A moça morrerá em breve. Dolorosamente, eu imagino, fala o Morpheus. Aí o Constantino grita. Eu disse que você não pode deixar a Rachel assim. E ela toda decadente, decompondo, literalmente. Toda torta ali. É o Morpheus. Muito bem. Muito bem, Constantino. Saia do quarto. A série é igual nisso. A série adapta-se a mesma cena. Só que a namorada literal do outro. É diferente o modo como acontece, mas é mais ou menos isso. Namorada de Johanna, no caso. Mas está tudo bem, fala ele. Rachel. Sonhe com os anjos, querida. Enquanto o Constantino sai do quarto. Aí o Morpheus, ele pega um punhadinho de areia e joga na cabeça dela. E ela volta a sonhar. Que nem isso. Igualzinho as séries aqui. O véu se rasga e ela sente a carne fluir de volta aos seus ossos. A Rachel sabe que ele está à sua espera. John, ela fala. Ele fala no sonho dela. Olá, gata. Há quanto tempo? Então sentiu minha falta? Que nada. Filho da mãe, te amo. Eu sei. O John é bem isso. É bem zoeiro os diálogos. Aí continua. É o melhor de todos os mundos possíveis. Melhor de todos os mundos possíveis enquanto ela morre, né? Porque ela já era. Ela não pode se manter viva. E ela estava sendo mantida viva pelo poder do sonho, né? E ela estava só o pó da rabiola já. Dá dó, cara. Muita dó. Ah, essas partes. Acabou quando é a série. A série acabou assim também. Aí o Morpheus sai do quarto e o Constantino fumando na saída. E então? Pergunta. E o Morpheus fala. O Morpheus fala o seguinte, ó. Ela está morta. Aí o Constantino fica com um cara sério assim, né? Ela... Aí ele pergunta. Ela e o Morpheus... Ela morreu tranquilamente. Morreu feliz. Boa. Valeu. Fala o Constantino. Quer dizer que conseguiu de volta a porra do seu... Do teu saquinho de areia. E daí? Aonde você vai agora? Constantino é assim mesmo, cara. Você conseguiu de volta a porra do teu saquinho de areia. E daí? Aonde vai agora? Ao inferno, fala Morpheus. Aí o Constantino... Ha, 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 ha. E pra onde vamos... É pra onde vamos todos? Meu velho. Pra onde vamos todos? Vou acordar o Tchaz e voltar pra fumaceira da cidade. Tenho muito o que fazer, né? Tenho muito o que fazer, né? A gente se vê por aí. Adeus, Constantino fala o Morpheus. O Morpheus aparece. O Constantino volta. Ei, peraí. Só um minuto. Por favor. Aí o Morpheus volta. Sim, sim. Ele tá desintegrando já. Bem, eu não gosto de pedir favores. Especialmente se a pessoa não me deve nada. De fato, o Morpheus não deve nada. Quer dizer que não quero ficar em débito com ninguém. É que... No caso, ele tá em débito porque ele matou a Rachel com um sonho bonitinho, né? Não quero ficar em débito com ninguém. É que aí, Morpheus. O que você está querendo, Constantino? O que você está querendo de um, Constantino? E ele fala. É que desde o caso de Newcastle. E Newcastle o negócio é foda. Newcastle é quando ele amaldiçoou uma moça pro inferno sem querer. E ele fica com a coisa na cabeça. Raios da HQ do Hellblazer. O Constantino é foda. Aí ele continua então. É que desde o caso de Newcastle, nos últimos 10 anos, desde Newcastle, venho tendo uns pesadelos. A coisa tá pesada. A coisa dá pesada. Quase todas as noites. Eu queria saber se você podia... É, o sonho fala. Entendo. Muito bem. Aí o Constantino fala. Valeu. De fato, isso aqui adapta bem na série. Que ele mostra os pesadelos da Johanna. E como ela tava presa nos traumas. Que, de fato, é bem feito na série. Que é a introdução do contexto do que diabos aconteceu pra Constantino na série. Ou no HQ. É estar debilitado psicologicamente. Porque ele tem muita bagagem mesmo. Muita merda aconteceu com o Constantino. Porque o Constantino é um personagem muito ferrado. Aí ele fala. Valeu pro Morpheus. E é um, dois, três, quatro. Fala ele. É a música que ele tá cantando aqui do The Chardettes, 1954. E acaba o capítulo. O capítulo seguinte é. Uma esperança no inferno. Então o Constantino vai embora. Cantandinho, né? Porque o Constantino é músico. Não esqueçam disso. Mesmo que não seja muito de destaque, né? E agora acabou o capítulo. Então eu gostei do capítulo mais no HQ, tá? Mas a série ela dá uma embasada pra você ter um pé no chão. Com a Johanna mostrando o passado. E essas coisas importantes. Mas sendo sincero. A série não tem... Charáter, desenvolvimento do personagem que eu gostei. No caso do Constantino. Eu não gostei do desenvolvimento do personagem do Constantino e lá. Mas indo pro capítulo seguinte. Aí mostra o Sandman falando aqui, narrando, né? Pela centésima vez, desde que recuperei, desde que a recuperei, levo a mão à algibeira e toco a areia. Eu a deixo escorrer entre os meus dedos. Sinto cada grão. São inesauríveis, perpétuos. Exauríveis, perpétuos. Como eu. Como os poucos que compõem a minha raça. Os perpétuos. Que são os irmãos dele. O delírio, a morte, o destino, entre outros. Esta noite eu estou me sentindo sozinho. Sempre fui solitário. Mas aqui nas praias noturnas do sonho, a solidão banha-me em ondas. Acareceando e enxaguando o meu espírito. Derramo a areia nas águas da noite. Os grãos ardem à medida que caem. Lembrando-me de outro ser que em tempos há muito perdidos, na época em que eu o observei cair, seu rosto impávido, seus olhos ainda ativos. Ativos. Não, falei errado. Qual a ordem de leitura disso aqui? Pera aqui. Na época em que eu observei cair, seu rosto impávido, seus olhos ainda altivos. É chegada a hora de eu trilhar o abismo. Hora de eu retornar o que é meu. Derramo a areia nas águas da noite. Os grãos ardem à medida que caem. Lembrando-me de outro ser que tempos... Ser em tempos há muito perdidos. Morpheus, devo falar com a Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã é o Lúcifer, no caso, né? Que é o anjo caído, né? Então, o Morpheus é mais velho que o anjo caído. Então, ele está lembrando aqui de tempos antigos, quando os olhos ainda altivos do Lúcifer, ainda não dono do inferno, né? Carregado, né? Dono carregado do inferno. E ele vai para o inferno ver a Estrela da Manhã, que é o próprio Lúcifer. Não nutro grandes esperanças para este encontro. Ele está na beira do... do lago que aparece na série. Está ligado aquele lago que ele joga as cinzas do Gárgula para avançar em direção ao Constantino, se eu não me engano? Ou não, em direção às três moças lá, presente, passado e futuro? Aqui ele mostra na HQ, ele nesse mesmo cais no lago e lançando a areia no lago. Uma esperança no inferno. É o nome do capítulo, né? Aí, continua aqui, ele pulando no lago e mergulhando. O vento que sopra entre os mundos me enregela. Enregela, deve ser esfria, né? Enregela à medida que caio. Nunca vi essa palavra na minha vida. Enregela, que porca de palavras. Enfim, à medida que caio, né? E se eu fracassar? Pergunta a si mesmo. Não posso blefar com demônios da mesma maneira que blefei com sonhos errantes quando estava com o Constantino. Então, ele blefa com os sonhos, embora ele não seja totalmente onipotente, ele consegue constranger os sonhos, mas os demônios ali não conseguem. Mas eu tenho a algebeira. Tenho uma quantidade módica de poder. Ok. Tenho esperança. É aqui. E aqui me encontro sozinho e atemorizado no espaço desnudo. As pontes. As portas. As portas do inferno. E aqui me encontro sozinho e atemorizado. Ou seja, com medo. No espaço desnudo. As portas do inferno. Ele encontra as portas do inferno. Ele bate num gongo. As portas do inferno. Como se fosse uma espécie de campainha, no caso, né? E aí alguém atende ele com, na verdade, um cara numa cabeça espetada numa lança. Fala. Haha, mestre. Há um transeunte à porta. Mestre. Inchaço atarracado. Mestre. Há alguém à porta. Ante o portal da danação. Fala um corvo ali. Na verdade, um urubo. É ladro ou puta. Alguém à porta. Fala um outro aqui que eu não consigo definir o que é aquela coisa. Salve a má conduta. Até o fim último da criação. E aí o Morpheus no portão. Enquanto um cara com uma mão de machado. Parece um orc, mas um rato ao mesmo tempo. Eu não sei nem descrever esse negócio. Tem cabeça e pescoço, mas é estranho. Fala. Alguém à porta. Ante o portal da danação. Uhu. Aí o Sandman fala. Saudações. Inchaço atarracado. Que é o nome do cara, né? Desejo falar com o seu mestre. Leve-me a ele imediatamente. Ah, sim. Minha patroa. É. Seria você um querubim? Pergunta. Eu tenho muitos nomes. Mas sou o rei dos sonhos. O sonho da Seara dos Pesadelos. O sonho da Seara dos Pesadelos. O que é Seara? Eu não sei. Esse é o lugar dos pesadelos, né? Quero falar com o mestre Lucifer. O senhor do inferno. Mas cadê a sua coroa? Pergunta o... O cara. Algum demônio a roubou. Eu vim ao inferno para retomá-la. Oh, sim. Minha patroa. Essa é mesmo muito boa. Mas cadê o seu rubi? Rubim? Pergunta o atarracado aqui, distorcido. E o Sandman fala. Eu não toleraí desaforos. Não toleraí desaforos da sua parte, demoniosinho. Nessas suas palavras. Lucifer não será gentil com quem insulta um convidado de honra. Eu sou tão convidado nestes domínios quanto sou monarcas nos meus. Ele soca o demoninho. Aperta a garganta dele. Ou aquilo que parece boca dele. E joga ele longe. Ele vai girando e girando e girando. E batendo no chão e batendo as pedras. Ah, sim. Minha patroa. Seria você um querubim? Pergunta o atarracado. Aí ele é meio burro nesse demônio. Aí o cara fala assim um outro, né? Volte ao seu portão. Inchaça o atarracado. Do rei dos sonhos. Farei-o às vezes de Ogã. Etrigan. Ogã, Etrigan. Quem é Etrigan? Não sei. Mas aí vem um novo cara aqui de uniforme de super-herói. Parece um demônio uniformizado. Pois inocentes precisam de guia destacado. Guia destacado é ele, no caso. E que demônio se destaca mais do que? Etrigan. Etrigan é o nome dele. Acho que talvez seja o nome dele. Ele fala assim, vou ler de novo. Volte ao seu portão inchado atarracado. Do rei dos sonhos farei eu às vezes de Ogã. Pois inocentes precisam de guia destacado. E que demônio se destaca mais do que Etrigan? E aí aparece o demônio aqui, vestindo cosplay de super-homem. Etrigan, fala o Sandman. Claro, o demônio de Merlin, o meio-homem. Eu me lembro de você. Quer dizer que agora tornou-se um rimador? Vejo que ascendeu na hierarquia do inferno. Tudo muda, fala o demônio. Por aqui, tudo muda. Na terra e também no inferno. Merlin? Que coisa de Merlin é essa? Demônio de Merlin? Estranho. Enfim. Aí o demônio fala. Ascensão entre caídos? Estranho, mas exato. Afinal, a existência desconhece o que é eterno. E se mudei em que há mudado o Senhor de fato? Pergunta ele, né? Eu estive ausente por um tempo, mas mudado? Pergunta a si mesmo. Talvez. Aí o demônio fala. Tudo demais, Sandra, sabia? Tudo demais. Sandra sabia que tudo. Sandra sabia de tudo. Sandra não sei quem é. E os documentos não tive escolha. Pílulas? Saco plástico. Tive que arrancar uma saída. Arranjar uma saída. Prezava de sossego. Sofrimento, sofrimento. Achei que o sofrimento cessaria. É uma conversa de uma árvore. A árvore está falando isso aqui. Não é nem o demônio, é a árvore falando. E a árvore fala o seguinte, vou ler de novo. A árvore falando. Tudo demais. Sandra sabia de tudo. E os documentos? Não tive escolha. Pílulas? Saco plásticos. Tive de arrancar uma saída. Precisava de sossego. Sofrimento, sofrimento. Achei que o sofrimento cessaria. É a árvore falando no meio do inferno. Aí volta para o Sandman. O bosque dos suicidas mudou desde minha última visita ao inferno. Eu me lembro que não passava de um pequeno bosque. Parece que agora tem um bosque gigante. Dos suicidas. Agora aparenta ser uma floresta. Falou o Sandman. O inferno está mudado. Machucando, machucando, machucando. Dor, dor, dor. Tem uma galera chiando ali no bosque. Aí ele segue o demônio. E é guia dele. E vai por um monte de selas ao lado. Tem um monte de selas de pessoas presas. E aí o Sandman fala. Jamais confie num demônio. Ele tem cem motivos para tudo que faz. Noventa e nove deles, ao menos, são malignos. No caso, Ebergan. Etrigan. Etrigan. Haikuchu, mestre dos sonhos. Eu esperava que um dia o senhor viesse me libertar. Me buscar. Liberte-me, meu amor, por favor. Liberte-me, meu amor, por favor. Etrigan. Por que você me trouxe aqui? Pergunta Sandman. Eu a saúdo. Nada causa-me imensador vê-lo assim. Eu a saúdo. Nada. Causa-me imensador vê-lo assim. Quem é esse cara falando? Não sei. É um cara estranho aqui. Também prisioneiro, parece. Kaikuchu. Kaikuchuku. Liberte-me. O senhor ordenou que eu fosse confinado aqui. Meu perdão pode me libertar. Seu perdão pode me libertar. Aí o Etrigan fala. A sua mão destra estão as muitas almas encerradas. Eis uma por extra. Cara, eu tô lendo tudo errado hoje, hein? Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Mas ele fala o seguinte. A sua mão destra estão as muitas almas encerradas. Eis uma dor extra. Dor extra, no caso, né? Aí tem todo um diálogo ali da galera presa, nos celos e tal. E é isso. E é isso. Aí os caras suplicando pro Sandman. O senhor não me ama, falou um... Aí o Sandman fala. Já faz dez mil anos. Nada. Sim, eu ainda a amo. Mas ainda não a perdoei. A cidade... A cidade dista... Poucas polegadas. Ha, 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 ha. A cidade dista poucas polegadas. Não entendi a frase. Do... Do... Do Etrigan. É que... A galera que tá no inferno parece que tem uns súditos do Sandman aqui. Eu não tô entendendo essa parte. Realmente, eu não entendi bolhufas. Mas, enfim... É... Erro meu, no caso, né? Depois vocês veem aí no PDF do HOK e dão uma olhada e entendam sozinhos. Porque eu tô boiando aqui. Mas ele continua avançando no inferno. E narra o Sandman. Nós não nos falamos pelo resto da jornada até Giz. A cidade infernal. No caso, ele é o Etrigan. O palácio de Lúcifer, ele também mudou. Ecoa perdição e dor. A última vez que vim a este lugar, foi como convidado... Foi como convidado de honra. Um dignatário de meu próprio reino. Desta vez, faltam-me poderes. Faltam-me os símbolos de meu ofício. Mas ainda sou sonho. E as portas do palácio abrem-se quando chegamos. Mal fala a narrativa do Morpheus aqui, né? É um palácio demoníaco, cheio de carne e coisas estranhas. E símbolos demoníacos e demônios em si. E coisas bizarras. Caminhamos até a cúpula, percorrendo vastas câmaras. Que com gritos, grunidos, suspiros e pó. Alçamos escadas por onde escorre sangue doce. No topo de seu palácio, ele espera por nós. Sozinho. Saudações, Lúcifer, estrada da manhã. Fala, Morpheus. E mostra Lúcifer. Que é uma moça. Aparentemente uma moça muito bonita. Olá. Olá, sonho. Trigan. É Trigan, na verdade. Por favor, deixe-nos. Ouvimos dizer que você foi capturado por mortais. É que a letra aqui está com uma fonte estranha. Difícil para mim ler, tá? Minha vista já é ruim. A letra da fonte é meio complicada. Mas, enfim, ela fala. Ouvi dizer que você foi capturado por mortais. Como um demônio recém emplumado. Doce, Morpheus, esperávamos mais de sua pessoa. Ainda assim, aqui está você agora. Veio unir forças, aliar seus domínios aos nossos? Reconhecer a soberania do inferno? Pergunta. Aí o Morpheus fala. Você conhece meus pontos de vista a esse respeito, portador da luz? Claro, claro. Conhecemos sua família. Claro, claro. Conhecemos. Sua família passa bem? Espero. Destino, morte, desespero e os outros? Vou falar o seguinte. A pontuação é tão difícil de ler que às vezes eu vou ler errado. Claro. Conhecemos, né? Conhecemos seu ponto de vista, né? Senhor Morpheus. E sua família passa bem? Ela fala. Espero que sim. Destino, morte, desespero e os outros? Não importa. Nós deduzimos que esta não se trata de uma visita social. O que deseja? Pergunta Lucifer. Meu elmo. Me foi roubado. Creio que um dos seus demônios esteja com ele. Eu o quero de volta. Agora. E as asas negras de Lucifer ampliam um pouco? E Lucifer fala. Ah. Se ao menos fosse tão fácil. As coisas mudaram. Muito no inferno desde a sua última vez que esteve aqui. E Morpheus olha e fala assim. As coisas mudaram. O que está tentando me dizer, Lucifer? Estrela da Manhã. Que não comanda mais o inferno? Que os demônios não seguem mais seu mando? As coisas não mudam tanto assim, nobre senhor. Fala o Morpheus. Aí o Lucifer fala. Ah, mas mudaram, Morpheus. Lucifer não é mais o único monarca das regiões abissais. É uma entidade, né? Nem o Lucifer falando. É uma entidade demoníaca. Tipo um de Beuzebul da vida. Não é o único monarca das regiões abissais. Aí o Morpheus fala. Já nos conhecemos. Então você fala a verdade. Nobre senhor das mentiras. O inferno agora é um diunvinato. Diunvirato, diunvirato. Triunvirato, diunvirato. Tem mais de um monarca no caso. Este é o nosso comonarca. Beuzebú. O senhor das moscas. Então Beuzebú. Trocando uma ideia com o Morpheus aqui. Nada disso. É um triunvirato. Fala o Beuzebú. Então tem o Lúcifer, o Beuzebú e quem mais? Azazel. Irá se juntar a nós em breve. Então tem o Azazel, Beuzebú e Lúcifer. Ele é o terceiro agente do inferno. Regente, regente, regente do inferno. Alguns anos atrás, a treva, a criatura das sombras, surgiu para desafiar o paraíso. O episódio terminou talvez num impasse. Alguns anos atrás, a treva, a criatura das sombras, surgiu para desafiar o paraíso. O episódio terminou, talvez num impasse. No entanto, a guerra civil que se seguiu no inferno alterou o precário equilíbrio de poder. Nós regemos em coalizão agora. Azazel, Beuzebú, Beuzebú e eu. Então triunvirato do inferno. Três reis nas trevas, eu sou Azazel. Bem-vindo, rei dos sonhos. Aí mostra o Azazel que é um tipo de, sei lá, uma bola de olhos, quase assim. Com as mãos amputadas ao lado. E no caso, o Beuzebú é uma mosca com pernas e bundinha e olhinhos. É bizarro mesmo. E Lúcifer parece um ser humano. Aí Morpheus fala. O inferno, um triunvirato. As coisas realmente mudaram. Sorrindo sarcasticamente, ele fala isso. Muito bem, eu procuro o demônio que roubou o meu elmo. De ofício divino. Eu o desejo de volta. Fala o Morpheus. Aí o Beuzebú. Que demônio? Cite o nome e nós o traremos aqui. Aí o Azazel. Afinal, há milhões de demônios aqui. Eu não sei o nome do demônio, fala o Lúcifer. Aí o Lúcifer, o Morpheus. Aí o Lúcifer fala. Então invoquemos todos para que se reúnam nas vastas planícies do inferno. O Lúcifer auxiliando o Morpheus, né? Invocou mesmo. Caralho, invocou os demônios, mano. Que la hora. Invocou a galera, mano. Aí ele invoca numa página dupla. Todos os demônios do inferno. Muito bem, senhor dos sonhos. Diga-nos, qual dos demônios está com o seu elmo? Relata a Lúcifer. Aí o Morpheus olha para a turba, né? Para a galera. Eu contemplo os demônios. Reconheço alguns dos pesadelos. Reconheço alguns de pesadelos. Outros já passaram pelo mundo dos sonhos. Mas há tantos. Um deles detém meu elmo. Minha máscara de puro sonho. Eu mesmo a confeccionei a partir dos ossos de um deus morto. É uma das minhas ferramentas. Aí ele pega a algebeira e joga areia. E joga areia para a galera. Jogando a galera areia, a gente varre todo o campo ali. Ele encontra o demônio. Aquele ali aponta o Morpheus. Que a areia dele meio que sincroniza com o demônio que agora possui o elmo dele. Mas é interessante falar isso que ele falou. Ele falou que o elmo dele, a máscara de puro sonho, ele mesmo confeccionou a partir de ossos de um deus morto. Bacana. Bacana. Deus morto. Legal, legal. Aí mostra o cara aqui. Coronzon. Coronzon. Um duque do inferno. Um dos vássalos de Beuzebú. Muito bem, Coronzon. Sonho fala a verdade. Pergunta. O... Lúcifer. Você realmente está com a sua máscara de ofício divino? E se eu tiver? Se eu estiver? Fala o demônio aqui, o Tade Coronzon. Não nos diria a palavra dessa maneira. Não nos dirija. Não nos dirija a palavra dessa maneira. Você tem o elmo? Pergunta. Lúcifer. Tenho, mestre. Fala ele. Devolva-o para mim agora. Fala Morpheus com autoridade. Fala o cara. Eu adquiri de um mortal por uma ninharia. Mas foi uma troca justa. Não desrespeitei lei alguma do inferno. Se quiser seu precioso elmo de volta, então deve me desafiar. Aí, Morpheus. Um desafio? Não sei se estou forte o bastante. Realmente não sei. Não sei se estou forte o bastante. Realmente não sei. Muito bem. Eu desafio, Coronzon. Então, como desafio, eu escolho o campo de batalha. Reivindico a realidade. Fala o Coronzon. O Coronzon parece uma drag queen. Gente boa. Um demônio com um sorrisinho carismático. Um raibanzinho na testa. E uma cinta liga nas pernas. Divertido. Divertido. Aqui o Sandman é muito menos emo. É mais punk, tá ligado? Na série ele é muito emo, né? O Sandman é bem mais emo. Bem mais emo core. É que ele é punk gótico. Muito louco, muito louco. Aí, o Coronzon fala o seguinte. Ele tem duas bocas, Coronzon. Uma boca em cima da outra. Um queixo e mais duas bocas. Bem-vindo, senhoras e senhores. A mais uma noite emocionante e repleta de surpresas aqui no Clube do Fogo do Inferno. Eu sou seu mestre de cerimônias, Coronzon. Excelso duque do oitavo círculo. Capitão das hordas de sua alteza, Beuzebú. Esta noite, para seu entretenimento e deleite, um desafio formal. Ele moda de roupa, virou um apresentador com terninho. Mau chique, falando no microfone. Como desafiado, eu estabeleço o ritmo e faço o primeiro movimento. E o desafiador é sonho. Outrora, o senhor dos domínios, o sono. Por isso, uma salva de palmas para o senhor Sandman. Tem uma galera deformada aqui, com vários olhos, vários braços, vários sei lá o quê. Umas roupas aleatórias, uns parênteses estranhos. Tem até um cocô ambulante aqui, com uma taça de bebida na mão. Geralmente é um cocô mesmo. Não, parece um cocôzão. Enfim. Aí o Morpheus fala. Faz muito tempo que não sou forçado a disputar tais jogos com demônios. Eu me levanto lentamente e me aproximo do palco. Ao meu redor, ouço um murmúrio. Maléflu. Não sei se não dá para ler isso aqui não, cara. Meliflu. Meliflu, o que é isso? Meliflu é um langoroso e irônico aplauso. O clube do fogo do inferno parece uma piada de mau gosto. Mas como tudo mais no inferno, é mortalmente sério. Fato, né? O inferno é muito sério. Muito bem, fala Corunzão. Você conhece as regras, mestre dos sonhos? Pergunta. Se vencer, eu lhe devolverei o elmo. Se vencer, eu lhe devolverei o elmo. Se perder, você servirá como brinquedo do inferno por toda a eternidade. Como escravo. Aí o Morpheus fala. Entendo. Entendo. Ele também está com uma roupa diferenciada. Muito bem. O primeiro lance é meu, fala Corunzão. Eu sou um lobo medonho espreitando sua presa. Sou um carnívoro implacável. Minha vez, fala Morpheus. Eu sou um caçador montando um cavalo lanceador de lobos. Montando um cavalo lanceador de lobos. Oh! É, Corunzão. Na verdade, o Morpheus fala. Sinto o cheiro de álcool derramado, fumaça estagnada, sexo barato, perfume mofo. Eu sinto a grama sob meus cascos. Os flancos entre minhas pernas. Tudo é real. Nada é real. E é a vez do Corunzão. Ele está meio que materializando a própria descrição, né? A narrativa dele. A Corunzão fala o seguinte. Eu sou uma mutuca picando o cavalo e derrubando o caçador. Uma mutuca, não. Uma moscona grosseira. Aí o Sandman fala. Há muitas maneiras de perder o mais velho dos jogos. Há muitas maneiras de perder o mais velho dos jogos. Praquejar, hesitar, serem capazes de assumir uma forma defensiva, falta de imaginação. Eu sou uma aranha e com minhas oito pernas devoro moscas. Fala, Morpheus. Então ele está narrando enquanto joga, né? É um jogo de criatividade, de vitória e derrota. E aí ele falou que era uma aranha. Aí o Corunzão chega e fala. Eu sou uma cobra devoradora de aranhas e peçonhenta. Aí chega o Sandman e fala. Eu sou um touro esmagador de cobras e com patas pesadas. Aí o Morpheus continua narrando. Sinto a cobra se contorcer sobre o meu casco. Sua espinha esmagada. E o Corunzão fala o seguinte. Eu sou o bacilo de Antrax, a bactéria assassina e destruidora de vida. Aí o Morpheus fala. Uma mudança de direção. Mas ainda assim um velho ardil. Eu acho. Acho e entendo como Corunzão joga. Sei como posso voltar sua própria tática contra ele. Acho que abandonarei a ofensiva. Eu sou um mundo flutuando no espaço e gerando vida. Fala, Morpheus. Um mundo flutuando e gerando vida. Eu sou uma nova que explode. Uma nova, uma super nova, né? Uma estrela, talvez. Eu sou uma nova que explode. Fala o Corunzão. Cremando, cremando planetas. Torrando os planetas. E aí o Morpheus, em destaque, que o Bazebuta me bebeu umas coisinhas ali enquanto houve a treta. Eu sou o universo englobando todas as coisas e acalentando a vida. Fala Morpheus. E o Corunzão. Eu sou a anti-vida. A besta-fera do juízo final. Eu sou as trevas no fim da existência. O fim dos universos, deuses e mundos. De tudo, fala Corunzão. E aí todo mundo, no inferno assim, vendo ele meio que mostrando que ele é o seu anti-vida. O juízo final, não sei o que lá. Fala ele. E o que você será, então, senhor dos sonhos? Pergunta Corunzão. E o senhor dos sonhos nos fala o seguinte. Eu sou a esperança. Uou! É da hora, porque é título do capítulo, né? E você... Esperança. E agora, Corunzão? Ah, então eu sou... Eu não sei. Fala Corunzão. Você perdeu a batalha. Onde estão os gêmeos? Onde estão a agonia e êxtase? Pergunta o Lúcifer. Levem essa criatura patética para longe de nossa vista. Demonstrem a ele todo o nosso desprazer. Ouvimos e obedecemos, senhor. Quem que obedece? Os gêmeos. Agonia e êxtase. Então ele vai ficar em tortura. De agonia e êxtase. Agonia e êxtase. Bipolar, né? Fogo no inferno. Chique, né? Não, isso não. Rei Bezebul, soberano, senhor, proteja-me, por favor. Fala, Corunzão. E assim termina. Narra Lúcifer. Ele recupera o elmo. E... E o Bezebul fala. Aqui está, Alteza dos Sonhos. Este é o seu elmo. O senhor o ganhou de maneira justa. Tome. Eu lhes agradeço, ó rei dos infernos. Ó reis dos infernos. São honrados. Os reis dos infernos são honrados. Eu me lembrarei disso. Honrados? Com certeza está brincando. Olha ao seu redor, Morpheus. Aí o Morpheus olha ao redor. E eu continuo na aula que vem, pessoal. Depois a gente volta aqui pra página, tá? Até mais aí. Falou, galera. A gente volta depois. Parei numa parte trágica aqui, mano. Ah, da hora, cara. Da hora mesmo. Não quero ver o anime, não. A série agora pra comparar. Corunzão, Corunzão. Ô bichinho tranqueira, viu? Oxe, 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 oxe. Batei aqui um F5. Então é isso, pessoas. Obrigado pela presença. Acabamos aqui a leitura do dia. De Sandman. No capítulo 4, se eu não me engano. Com o Morpheus recuperando o elmo. E agora não ficou no clímax, né? Num cliffhanger ali, num gancho. Pra saber o que vai acontecer na próxima edição. Na próxima aula. Ou no próximo episódio da série também. Capítulo 4, que eu vou descobrir. Então é isso, galera. Até mais aí. Falou. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê.